O fato aconteceu na rua de Ná Alves Miglioranzi, bairro São José. De acordo com a PM, a vítima tinha marcas de sangue e já estava sem os sinais vitais, com cinco perfurações no corpo, sendo uma delas na cabeça. O SAMU foi acionado, mas nada pôde fazer. A PM informou ainda que, segundo testemunhas, os autores estavam em uma motocicleta, passaram pelo local, atiraram na vítima e fugiram. O homem foi reconhecido como Everton da Silva Teixeira, mais conhecido como Beiço, de 26 anos, natural de Machado, e morava no bairro, na rua Maracanã. Até o momento, não se sabe o motivo do crime e ninguém foi preso.